Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Deus continue te abençoando poderosamente. Mais uma dica de chinês, ok? De mandarim, certo? Vamos ver como se escreve, como não se diz. Eu falo chinês, ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ok? Eu fui chorando, eu fui chorando, eu fui chorando, eu fui chorando, ok? Que é como se fala. Eu falo chinês, ok? Eu fui chorando, eu fui chorando, eu fui chorando, eu fui chorando. Eu fui chorando, eu fui chorando, eu fui chorando, eu fui chorando. Por enquanto é só, bye bye, it's the end.